Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Recanto. Começando aqui mostrando esse cantinho que hoje eu vou mexer, gente, cada dia num lugarzinho, né? E hoje vai ser por aqui, gente. Tá me incomodando bastante porque é bem na entrada, ó, o portão tá ali. É bem na entrada, então eu vou tá mexendo por aqui, ó, nesse vídeo. Hoje vai ser trabalho por aqui. Vou tirar essas bacias de suculentas daqui, que aliás estão maravilhosas. Só essa aqui de paraguaiense que ainda não tá muito bonita. Mas as outras já pegaram muito bem, ó. Olha só como já tá enchendo as bacias, gente. Coisa mais linda. Então eu vou tá tirando essas bacias daqui, vou tá limpando, fazendo limpeza, né? Aqui debaixo desse pé de laranja também, ó. Vou tá mexendo. Tem bastante coisa parada pra aqui e pra ali, né, gente? Aqui tinha um toco. Aqui é onde tinha o pé de longã ou longana, né? Então essas plantas assim, essa amaranta, tava por aqui também. Ficou. Tirei a moita principal, mas as mudas continuaram, né? E o toco, ali tinha um toco, gente. Trouxe numa viagem. Acho que era um toco de mangueira. Não é madeira boa, né? Acabou deteriorando, gente. Que dó. Era maravilhoso. Me lembro quando trouxe ele, eu coloquei um pé de pitaia. A pitaia cresceu lindamente, mas depois ficou na sombra, né, longa. Cresceu muito, ficou na sombra e eu tirei. E olha só como deteriorou, gente, esse toco. Olha só. Então eu vou tá tirando tudo isso daqui. Essas plantas, ó. Vou tá tirando essa calízia aqui, ó. Que é essa... Diz que é falsa bromélia. Calízia fragans. Tá até dando flor, gente. Mas não vou jogar fora, não. Vou tirar daqui e vou colocar em outro lugar. Porque eu tenho dó. Olha só. Tá dando floração. Então eu vou tá tirando essa aqui também, ó. Acho que é um senestre. Tem do verde, aqui é do azul também. Tem uma mudinha por aí. E aqui só tem o do verde. Não tem do azul, não. Então eu vou tá mexendo e vou mostrando um pouquinho pra vocês. É aqui no pomar, ó. Aqui também vou mexer. Tá vendo, gente? Então tem um bom trabalho hoje. Olha quanta flor aqui, gente. Olha quanta flor. É a laranja murcha. Olha quanto. E é uma delícia. A gente já pôde saborear ela. É maravilhosa, gente. Laranja murcha. Ela se parece bastante com a laranja lima. Muito gostosa, viu? Já tirei um pouco de coisa, gente. Já tirei algumas pedras que estavam esparramadas. Umas madeiras. Tem mais aqui pra tirar, ó. Isso aqui é toco de cerca. Que eu quero tá fazendo também um projeto, tá? Aqui tem um tempão já esperando. Aí já tirei bastante coisa, ó. Tirei daqui também. Nossa, como que vai juntando coisa, né, gente? Junta bastante. E agora eu vou tá retirando essas bacias dali, ó. Vou levar lá pro outro lado, perto do canteiro de cacto, né? Onde tem umas frutíferas. Vou deixar lá. E aqui, ó. Vou aproveitar esse espaço que eu vou tá organizando e limpando. E vou plantar esses dois pés de açaí que meu marido trouxe de viagem, gente. Trouxe lá do Tocantins. Acho que o restaurante, se não me engano, chama Hiperroxo. Lá do Tocantins. Ele trouxe de lá também os dois pés de cupuaçu que eu mostrei há pouco tempo em um vídeo. E agora trouxe esses dois pés de açaí. Eu tô achando, assim, uma maravilha, né? Tô muito feliz. São duas plantas que eu queria muito. São pequenas ainda de semente, mas tá aqui. Agora eu vou só passar pro chão. Vou tá medindo aqui direitinho. Porque cresce e é muito alto, né, gente? Então não vai atrapalhar nada. Eu posso tá plantando outras coisas, porque aqui tinha o pé de Logan. E tinha dois pés de mexerica aqui também. Então esses três pés de fruta morreram. O Logan foi um acidente, um temporal que derrubou, né? E os pés de mexerica morreram mesmo. Era muda pequena e não foi pra frente de jeito nenhum. Então eu vou tá organizando aqui direitinho, limpando direitinho. Vou tirar essa planta daqui também, ó. É uma dracena, né? Faria gata. Eu vou tirar ela daqui. E vou tá organizando direitinho pra plantar essas duas mudas. Vai ficar muito bom. Eu já tô imaginando como vai ficar, gente. Vai ficar bom demais. E é planta que precisa de bastante rega agora no começo, né? Que são mudas muito jovens. Não pode ficar seca. Não pode faltar água. Então eu preciso ficar bem atenta a isso, né? Hoje o dia tá meio nublado, meio estranho. Acredito que deve ser frio que tá chegando. Porque chuva não tem previsão, não. Bem que eu queria um pouquinho de chuva, né, gente? Tá muito seco. Muita poeira na estrada. O tempo muito seco. O ar seco, né? Mas é isso aí. Daqui a pouco eu volto. Já retirei as bacias de suculenta, gente. Tirei também a dracena. Coloquei ali do outro lado. E já tirei também umas pedras que estavam do lado de cá. Bastante coisa, gente. Agora eu vou tirar esse touco aqui. O resto dele, na verdade, né? E a calízia. Vou tirar todas daqui. E o senésio também. Fazer uma limpeza. Por enquanto a maranta vai ficar. Depois eu vou decidir o que eu faço com elas. E ela não é de sol pleno, né? Então tá sofrendo bastante aqui. Mas por enquanto é isso. Vou tirar a calízia. O senésio. E o resto do touco. E já volto. Vou mostrar pra vocês as bacias onde eu coloquei. As bacias coloquei desse lado de cá, ó. Onde tem os pés de frutífera que eu comentei. E os jardins estão aí do lado. Fica mais fácil de regar, né? Fica tudo pertinho. Aqui eu vou acabar de replantar. Falta bastante coisa. Essa angel, né? Que é a velha angel. Que é essa rosinha aqui. Ela é bem delicada. Ainda não conseguiu se recuperar. Mas já tá enraizando, ó. Quando a gente vai regar. Acaba arrancando a planta, né? O tanto de raiz aí. Eu vou replantar novamente. Essas que saíram da terra. Pra poder ela se recuperar. Tá bem desidratada. Tá vendo? E nesse espaço que tá sobrando aí, ó. Vou trazer a suculenta pra cá. Tem bastante ali pra replantar, né? Algumas até pra decapitar. E eu vou trazer pra cá. Tá vendo, gente? Vai ficar bem perto aqui agora, ó. Facinho de cuidar. Quando eu cuidar dali, eu já cuido daqui também. Não é verdade? Fica muito bom. A Dracena eu trouxe ela pro lado de cá. Onde estão esses outros vasos. Tem mais duas ali, gente. Que tá em vaso também. Vou trazer pra cá. Vou deixar elas três juntas, né? Vai ficar um trio. Vai ficar bem legal. As pedras eu trouxe pra cá, ó. Pra junto das outras que já estavam aqui. Fica mais fácil da gente saber o que a gente tem, né? Quando tudo fica pertinho assim, pedra com pedra, vaso com vaso. Fica mais fácil da gente saber, né? Aqui tem pedras pequenas, maiores. Outras pedras aqui diferentes. Então, é melhor. Fica tudo juntinho assim. Eu gosto. Aquele número 37 ali, vou levar pra lá também. Deixar junto com as bacias lá do outro lado. Daqui dá pra ver um pouquinho delas. Vou levar pra lá também. Vai ficar lá juntinho. E agora eu vou continuar o meu trabalho aqui, ó. Tirando essas coisas. O sol tá quente. Tá um tempo estranho, meio nublado. Tá bem esquisito, mas tá muito quente, gente. Tá bem quente. Mas vamos lá. Vamos trabalhar mais um pouquinho, né? Tá bem esquisito, mas tá bem esquisito. Gente, deu um carrinho de pedra. Que planta, hein? O que é que eu vou fazer com tanta planta? Mas, por enquanto, eu vou deixar elas aqui na sombra do cajamanga. E depois eu decido o que eu vou fazer, né? Porque são plantas bem resistentes. Elas não vão reclamar de ficar aqui sem plantar. Por enquanto, né? Vai esperar um pouco. Então, eu vou tá deixando elas aqui, ó. E depois eu volto pra ver o que eu faço. E vou continuar lá o meu trabalho, né? Tem bastante coisa pra fazer ainda. Olha aí, gente. Acomodei elas aqui, ó. Aqui elas esperam bastante tempo. Até enraiz aí no chão, né? Mas são plantas de sol. Se eu deixar aqui muito tempo, fica estiolado, né? Não é bom, não. E essa calizia, ela fica bem bonita no sol. Bem compacta. Quando pega sombra, ela fica muito esticada. Fica feia, né? Então, eu vou tá pegando essas mudas menores e vou fazer um arranjo delas. As maiores eu vou deixar por aqui, por enquanto. Até ver o que eu faço. E esse abacaxi roxo aqui, gente. Que coisa mais linda. Tá florescendo, ó. Lindo demais. Eu quase perdi essa muda. Aí encostei ela aqui. E ela tá bonita, ó. Linda, linda. Maravilhosa, né? Olha só como o tempo tá nublado, gente. Mas não tem previsão de chuva. Não sei o que tá acontecendo. Mas eu vou continuar trabalhando aqui. Até ver. Se começar a chover, eu paro o vídeo, né? Vamos ver o que vai dar. Vou continuar aqui, ó. Agora eu vou retirar um pouco dessas marantas. Vou deixar mais próximo dessa planta aqui. Que eu esqueci o nome dela, ó. É linda essa planta. Essa planta faz parte da minha infância. Me lembro perfeitamente. Pertinho de um pé de canela. Uma árvore de canela enorme, gente. Coisa mais linda. E eu consegui achar essa muda e trouxe, ó. Então, aqui perto dessa planta, eu vou deixar as mudas de maranta. E o restante aqui eu vou retirar. Vou plantar em outro local. Não vou deixar aqui, não. Tá queimando bastante, ó. Essa outra aqui, que eu não sei que maranta que é. Tem de três tipos aqui. Tem essa. Tem essa outra aqui, né? Mas eu não sei que variedade elas são, gente. Essa aqui tá até fechada a folha, ó. Tinha bastante dela. Morreu tudo. Só sobrou essa muda aqui, ó. Então, eu vou tentar salvar. E tem também um pouco de jiboia. Olha aqui, ó. Essa aqui é jiboia. Então, eu vou tá tirando. Vou deixar só aqui próximo mesmo dessa planta. Eu quero pôr um... Alguma coisa aqui pra ela se agarrar, né? Porque ela se agarra. Ela tá indo longe, ó. Eu preciso pôr alguma coisa aqui pra ela se agarrar. E o restante eu vou tá tirando, então. E juntamente depois o toco, que até agora eu não tirei. E aí E aí E aí Olha como esse tronco se decompôs, gente Muito E tem cupim Tem cupim Isso aqui não é bom não Não gosto dessa ideia aqui não Olha só Eu já perdi pé de mamão com cupim Tinha cupim no pé dele Simplesmente ele caiu Talvez foi até por isso que esse tronco se decompôs desse jeito, né gente Aqui no meio dele está cheio de De jiboia Isso aqui tudo é de jiboia Aí eu vou estar deixando aqui também Aí essa moitinha eu vou deixar aqui Vou deixar assim E vou estar pondo alguma coisa para essa planta se agarrar Essas aqui eu vou estar colocando elas na água Para elas não murchar, né? Porque elas murcham facinho, né? Aí eu vou estar deixando ela na água E essas aqui eu já vou deixar plantada em algum lugar Eu não quero perder Já retirei com um torrão, ó Com bastante terrinha Que é para poder nem murchar, né? Está de flor, gente Olha só que coisa linda Maravilhosa, né? E essa aqui está aqui Toda murchinha Então tem que cuidar, né gente? É tanta planta diferente que eu tenho E muitas eu já perdi E agora eu tenho medo de perder as outras, né? Então vamos lá Vamos trabalhar mais um pouquinho Esse tronco aqui Queria até aproveitar ele Mas como ele está com cupim Eu não sei, viu? Acho que não vai ter jeito não, né gente? O que vocês acham? Cupim é problemático, né? Cupim é problemático, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora está quase, gente. Estou quase terminando aqui. Vou acabar de tirar aquele monte que eu fiz e vou rastelar. Para não estar tirando tanto essa matéria orgânica que está ficando aí. Aí, aqui no lugar que estava o tronco, eu vou jogar um pouquinho de veneno, por causa dos cupins, né? Para prevenir. Eu não quero que eles voltem. Essas roseiras vão ficar aqui, ó. Aí, depois, é só definir onde eu vou colocar os açaí, né? As mudinhas de açaí. Vai ficar lindo, não vai, gente? Então, eu vou continuar aqui e já volto para poder plantar. Vamos lá. Gente, já terminei de tirar a sujeira aqui, ó. Que eu rastelei e já fiz o berço para plantar as mudinhas. Eu não vou colocar nenhum adubo agora. Eu vou esperar um pouquinho, porque o terrão delas é pequenininho, ó. Então, eu vou esperar um pouco. Vou esperar uns 15 dias. Aí, sim, eu vou aplicar uma adubação. Eu acho que o 10-10-10. Tá vendo, gente? Elas são mudinhas de semente, mas já estão bem grandinhas, ó. Elas devem ter uns 40, 50 centímetros de altura. Tá bem bonita. Então, eu vou plantar e vou regar, né? Não pode deixar de regar. E acredito que vai ficar muito bonito aqui, ó. Medir a distância, mais ou menos. Vai ficar bem legal, né, gente? Vai ficar muito bonito aqui, futuramente. Vai ficar muito bonito aqui, né? As mudinhas ficaram assim. Como eu disse, não coloquei adubo nenhum. Deixei por enquanto. Vou estar colocando daqui uns 15 dias. Ficou bem legal, né, gente? E essa terra que sobrou aqui, ó. Eu vou estar utilizando ela nessa bacia para fazer o arranjo das calízias. Vou estar buscando elas e vou fazer um arranjo. Já, já eu mostro para vocês. Já, já eu mostro para vocês. E olha só, mais um cantinho arrumadinho, gente. Que coisa mais linda. Como eu fico feliz de ver tudo assim arrumadinho, gente. Deu um pouquinho de trabalho, como sempre, né? Dá trabalho mesmo. Nada vem fácil. E olha só o resultado, gente. Que lindo. Nossa, essas plantas vão crescer, vão ficar bonitas. Esse toco aqui permaneceu aqui, gente, que a gente usa como banco. Eu não olhei como está a parte de baixo, mas acredito que não está ruim. Vai ficar aí por enquanto. Mas logo, logo eu quero arrumar um banco. Gente, olha que lindo. Olha esse arranjo de calícia. Ficou muito bonito. Não tem raiz ainda, mas logo, logo se enraiza, viu? Porque essa planta é de fácil cultivo. Então logo, logo ela vai ficar linda. Soltam os brotos, né? Fica pendurado. Vai ficar lindo demais. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Como ficou legal. Estava muito bagunçado. Vocês viram aí no começo do vídeo. Mas olha agora como já melhorou. Nossa, eu gostei demais, gente. Gostei muito mesmo. Olha só, que lindo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de jardinar mais um pouquinho aqui, né? Que sempre estou jardinando, trabalhando, mudando, enfeitando. Eu espero que vocês tenham gostado. E essas flores são para vocês que chegaram até aqui, ficaram comigo até o final. Espero que vocês tenham gostado bastante, assim como eu gostei. Tá bom, gente? Se não curtiu ainda, curte o vídeo. Se inscreva se não for inscrito. Tá bom, gente? E por hoje é só. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.